Os alunos desta sala têm uma preocupação. Em novembro farão a prova do Enem. Entre as disciplinas mais temidas está a redação. Só ela vale mil pontos. Por isso, pode significar o sucesso ou o fracasso no exame. Para ajudar esses estudantes a enfrentar esse desafio, um professor que conhece bem o assunto. A escola onde ele dá aulas está há três anos com nota máxima e a mais bem colocada em Goiás. De acordo com o professor, a redação passou a ser um problema para os estudantes por causa de alguns mitos. Entre eles, o de que o bom redator é o redator criativo. Na verdade, a criatividade tem um papel importante, mas é menos importante do que o método que é ensinado aqui dentro da sala de aula. Caetano Mondadori criou um modelo com base nas exigências do Enem. Conhecendo o modelo, os estudantes são capazes de identificar o que é necessário para preencher os requisitos. E se tornam capazes também de escrever sobre qualquer tema. O mais importante é o aluno conhecer a tabela de correção do Enem e entender o que ele precisa apresentar nessa redação estruturalmente. Ou seja, apresentar uma tese, saber o que é argumentar e justificar suas ideias, saber o que é uma boa proposta de intervenção. Raiane conta que era impossível se sair bem numa redação. Agora a coisa mudou. Eu achava que precisava de criatividade para fazer redação, só que a gente precisa seguir o modelo proposto pelo nosso professor e a gente tem que estudar alguns temas, saber fazer a tese, tema, assunto. A fórmula funciona ainda melhor para quem gosta mais de matérias de exatas, como matemática e física. É o caso de Vitor. Ele confessa que não tomou gosto pela redação, mas não vê mais a disciplina como um problema. Meu lance é mais exatas, né? Eu gosto mais de exatas, ciência da natureza. Mas justamente por isso que eu gosto desse método do professor Caetano, porque ele é objetivo e confere uma segurança. O método do modelo de redação é simples e muito eficiente. Mas Caetano explica que ele é inútil sem outros conhecimentos, como ortografia e gramática. É necessário também leitura para ter uma visão mais geral. Ele lançou uma revista com os 12 principais temas do momento e orienta os alunos a entenderem o que é avaliado pelos examinadores. E o meu conselho é ler as redações do ano anterior, porque isso mostra para você o que o Enem disse que valia mil. E a partir disso você vai construir na sua redação, tentando não imitar, eu diria, mas tentando se inspirar naquele processo estrutural e naquele processo de organização. Então, eu vou ler as redações do ano anterior. Obrigado.